Fala galera, de volta aqui com mais um vídeo depois de ter finalizado a série de Far Cry New Dawn 100% O último vídeo postei essa semana, tá tudo completinho lá na playlist aqui no canal Também tem a do Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5, tudo 100% aí no canal E seguindo a ordem aí de lançamentos, chegamos no Far Cry 6, que é o título mais atual da série até o momento Sem mais delongas, vou estar aqui iniciando um novo jogo Novo jogo, já tinha testado o jogo anteriormente, jogado um pouco nas outras oportunidades Aqui tem o modo guerrilha, modo história e modo ação Beleza, pegar aqui o modo ação, modo história deve ser o mais fácil que tem O modo ação deve ser o intermediário, já que tem liberado aqui o modo guerrilha Esse não vai dar pra mudar durante a campanha Então vou estar aqui escolhendo uma dação que eu posso mudar se eu quiser a qualquer momento Meus iaranistas, venho a vocês armado com a verdade Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso Vivir-o, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu Fruto do nosso precioso tabaco Modificado com o fertilizante mais puro, vivir-o É a chave do nosso paraíso Mas nosso paraíso tem um custo Isso nossos inimigos jamais entenderão Iara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso Iaranistas de toda nossa ilha Escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo e salvar nosso país Esses iaranistas serão escolhidos por um sorteio Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado Aí dai E como o iaranista que é Desliga essa meta Exatamente É bem isso que o Castilho quer Chega de política, linda Você acha que o recrutamento está levando iaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente Ele ressuscitou a escravidão em Iara Não pode virar as costas Peraí Você abandonou a gente Fugiu para a selva com um bando de guerrilheiros Libertad E agora voltou para recrutar a gente para a cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani Fala alguma coisa, porra Então, ao contrário dos Far Crys Os dois Far Crys anteriores dos nossos personagens dessa vez falam Ele existe Chama Dani Rojas Ele pode ser tanto homem quanto mulher Eu vou escolher a mulher Deixa eu confirmar que vamos para o jogo Eles erraram meu nome Dani Você pode ajudar a liberdade Tem treinamento Teria tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira Só vem com a gente, Lita Porra Você nunca escuta, Dani Aí, hora de ir O barco está esperando Drinks no México Jantar em Miami Conho Abagões do caralho Não pode ser só isso Porra, você está armada? Oiê, sabe o que está rolando? Vinga ao mundo Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Puta merda Que porra é essa? Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Alejo, se abaixa Foda-se o castilho Alejo Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Vamos vazar Agora Oba, você vem Promete, Lita Se Vamos, Dani Vamos, Dani Fica perto, Lita Precisamos ir até o barco Tá, Dani Quando chegarmos a Miami Vamos nos despedir do Alejo Eu prometo Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Cunha, se abaixa Merda Aqui, furtividade Mesmo esquema nos outros jogos Tem a base de detecção Se ela se encher ali É que o inimigo te viu E andar agachado Para ser mais silencioso Aí, Rojas Você devia ter respondido O próximo babaca Que abrir a porta É o Dani Rojas Vamos lá Por aqui Tá bom, tá bom Eu não vou resistir Eu não vou resistir Que porra é essa, cara? Qual é? Eu tenho família Espera Não atira Não atira Não atira Não atira Precisamos ir Precisamos atravessar aquela praça Vão ver a gente Não, não vão Tô vindo Resultado que não acaba mais, Lita Então vamos pela esboca Se prepara, Dani Vai Entra nos botos Onde você está me levando, porra? Essa é uma das bordas da guerrilha da revolução de 1967 Reconhece as marcações? Aham De quando éramos crianças Tuve Não Isso é muito bizarro. Vieram por aqui! Que droga é essa? Ai, tanto sangue. Quase lá. A saída fica ali na frente. Boa. O barco não vai esperar pela gente. Merda. Sem saída. Traidoras e arenses falsas. Tô vendo vocês, traidoras. São técnicos e arenses falsas ali. Merda. Fica comigo, Lita. Merda. Vai, vai, vai! Lita. Tira o laser. Morreu igualzinho aos trens. Quem não for recruta, fique em casa. Esperança... Merda! Danilo. Você tá bem? Sim. Ah! Tem uma terrorista no meu meu trabalho. Desculpa, desculpa, desculpa. Ninguém me viu. Aí? De novo? Merda, Lita. Cadê você? Tem uma torre de leão. Tem uma torre de leão. Um fogo de castelo do vestido. Júlia! Aqui! Outro cirurgia. Encostem naquela parede para o processamento. Merda. Cadê a porra da polícia? Eles vão ficar só olhando o exército matar todo mundo? La Noche de la Muerte. O barco está ali. Corre. Merda. Continua, Nita. Estamos quase lá. Estou fazendo o que dá! Estou fazendo o que dá! Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui. Deixa a gente passar. Oi, Merda. Marco! Sempre fazendo novos amigos. Dani, está atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira! O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Graças. Que porra é essa, Singal? Deixe-nos passar. Graças. Não esquenta com isso, Chiamako. Aqui é tudo que eu tenho. Isso está errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo para os Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato. Que nem na academia. O que foi isso? Não, não... Por favor, não, não. Um cobarco de perto. Meu Deus. Não! 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 Não, 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 não. Antes de ser el presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui para encher a barriga, miro. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fisgava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou Yara, envenenou o seu filho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não! Eu peguei você, Iro. Agora é hora de levá-lo para casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles! Podem trabalhar, fazer viver-o. Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. Treze anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes... Nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Tô fudida. Vamos, vamos! Sai! Tô fudida. Tô fudida. Lita. Ai, não sinto minhas pernas. Porra, Lita. Isso é tudo minha culpa. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Que? Ela tá escondida aqui. A Clara. Libertade. Julio. Porra. O Julio. Tá tudo aqui. Leva o meu celular e segue o código como na infância. Pode parar. Lita. Espera, eu vou buscar ajuda. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo. Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. Não táзаçada. Não tá forecasts. Eu souber, Aleta. Eu souber. Eu souber. Eu souber. GS1N4Q read Eu souber. A CIDADE NO BRASIL Tanta gente morta. Comunhou. Melhor procurar suprimentos e dar o fora dessa merda. Merda. O pente secou. Onde fica o acampamento? Konya, como essa merda ainda tá funcionando? As marcações devem ser o código de que Alita tava falando. A CIDADE NO BRASIL 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 Merda. Quem tá atirando? Melhor ficar quieta. Konya, uma patrulha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Pode ser útil. Aqui então o arsenal, onde ficam minhas armas e o equipamento Eu vou aqui, essa camiseta eu já estou equipado com ela Mas eu vou vestir essa calça aqui que eu acabei de pegar Calças de munições, vou equipar ela, beleza Estou equipado, essa arma já estou com ela Agora é só seguir em frente e encontrar o acampamento da Clara Entrar para libertar, roubar um barco, cair fora de área Fácil, e agora eu estou ficando merda, vou manter distância Guerreiro só se fode Faz tempo que eu não uso um desses Aqui um kit arpéu, uma arma muito útil desde o 5x4 Indispensável para escalar aqui A Clara não quer receber visitas Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou a Dani, amiga da Lita Silêncio É a única sobrevivente? Me responde Responde Você é a única sobrevivente? Sim Sortuda A Lita sabia dos riscos É tudo o que tem a dizer? Você está aqui, é o que importa Espera um segundo, hermana Eu vou dar o fora de Yara E está esperando o que? Preciso de um lugar para ficar, uns dias Libertar não é caridade, hermana A Lita falou que se ajudaria E também falou que você não era covarde Come merda Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família Lembre-se, Dani O castilho fez de você uma órfã Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos Fujam para o mais longe possível desse psicopata Todos vocês Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem Citar Bolívar não vai te salvar É do Pedro Albizo Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tenho uma lista Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres Yara livre de castilhos Simples? Simples? O castilho tem, o quê? Trezentas mil tropas? Nós somos seis guerrilheiros fodidos E você? Com uma bala na perna Não acredita em mim? Então observe Nós atacamos a ilha a partir da nossa base Era pra ser uma operação simples Atacar uma plantação de tabaco do Viviro Pegar combustível e ir embora Mas era uma emboscada E fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados Você precisa voltar pra sua base Sim Mas a ilha tá cercada por um bloqueio Não temos barcos nem equipamentos suficientes E não vamos sair daqui até que a plantação de Viviro seja reduzida às cinzas Mas somos guerrilheiros Conhecemos essa terra como a palma da mão Você já conhece as nossas rotas? Elas foram construídas pelas lendas em 67 Espalhadas como uma teia por Yara Agora são nossas As rotas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição Pode usar as provisões que achar nelas se precisar E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete Feito pra turistas É, tá desatualizado Mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara Você se acostuma Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco E você precisa achar o Juan Cortez pra mim Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como um mil Você sabe que eu não sou guerrilheira, né? Falou isso pra Lita Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs Mas vai ter que pagar em balas e sangue Você pode atirar Então atira Relaxa E me avisa quando quiser pagar o aluguel Legal, uma arma nova É o fuzil Paulo Estamos aqui no acampamento à Clara Deixa eu abrir aqui o meu mapa Aqui o mapa do local que estamos Tem todo esse mapa pra ser explorado É só uma ilha A ilha Isa Santuário Aí depois tem mais pra cima Tem um monte de coisa Um mapa desse jogo é gigantesco Tem muita parte a ser explorada Até chegar ao vilão do jogo O Endon Castilho Então é isso aí Essa foi a primeira parte do Far Cry 6 Continua para o próximo episódio Um grande abraço e até a próxima Falou! E aí Obrigado.